Bom dia galera, vamos mais um nível de Farmeróis, nível 25, vamos lá para colecionar 6 flores, 25 maçãs e 25 morango, vamos que vamos, ânimo, muito ânimo para passar de nível, olhe, está melhorando, e vamos colecionando, vamos que vamos, fazendo as flores, vamos que vamos, para passar o nível, é isso ai, agora falta apenas uma flor, que foi feito agora, e vamos fazer as maçãs, os morangos, as maçãs, para completar esse nível, faltam 8 maçãs, vamos aqui descendo, fazer essas gotas todas, para ver o que vai dar, melhorou, melhorou sim, nível concluído, e ainda tem 8 jogadas no modo, o herói, é isso ai galera, é só jogar em cima dos objetivos, igual tudo na vida né, está indo buscando seus objetivos, focar nele, e passar, terminar, terminar esse, para ir para o próximo, nível, 3 estrelas, muito bem, e aí reio